Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, boa noite a todos, se inscreva no canal, falta um inscrito para a gente chegar a 56 mil. Um inscrito para a gente chegar a 56 mil, graças a vocês, sem vocês nada disso estaria acontecendo. Ontem, só para ter ideia, faltavam quase 145 inscritos, então só eu pedindo aqui para vocês, vocês já deram essa moral. E vai lá no meu Instagram também, Diego Leonardo Gonçalves, lá eu coloco vocês em grupo de WhatsApp com o Mio Alvinegros. Pacotão de reforços, Botafogo, e a gente que é influenciador, que a gente está aqui trazendo informações para vocês, digital influencer do Botafogo, a gente tem sempre o compromisso de falar o que realmente é. A janela do Botafogo é agressiva? Não. Os jogadores que o Botafogo vem contratando são bons jogadores? Sim, o Lucas Halter é um bom jogador, o Alexander Barbosa é um bom jogador, o Jefinho é um bom jogador, está me fugindo o outro aqui, que daqui a pouco eu lembro, e também é um bom jogador. O goleiro, o John, é um bom jogador também. Só que não é agressivo, ninguém vai contratar o John, vai falar, o Botafogo vai ganhar um título brasileiro, ninguém vai contratar o Barbosa, mesma coisa, o Lucas Halter, mesma coisa, e o Jefinho também, muito menos. Contratação agressiva são contratações que o mercado olha e fala, cara, o Botafogo vem forte. Enfim, eu falo de cinco reforços aí no tema do vídeo, porque o Botafogo teoricamente contratou mais cinco, mas a ideia do Botafogo é contratar mais cinco. Laterais, mais um zagueiro, tem a volância, tem talvez um reserva para o Chiquinho Soares, e mais um jogador de lado, e a gente vai deixando vocês informados quando sair algum nome. Valeu!